Olá Andros e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Recentemente no Grammy a gente teve a confirmação do boicote contra a Beyoncé. Eu vou mais longe. O beicote. Não é de hoje que o beicote acontece e essa injustiça tem que parar. Temos Beyoncé que serve looks, hits, eras, mudanças na cultura, aclamação e posicionamento político. O que não entra na minha cabeça é como que a mulher que tem mais prêmios do Grammy não leva um álbum do ano. E agora ela está se aventurando no country. E isso já deixou os velhos rolamurcha possesso, gente. Quanto mais a mulher faz, mais tentam boicotá-la. Chega! Vamos entender tudo o que está acontecendo? Pois bem, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas. Poste nos stories. Porque automaticamente você vai se tornar um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Sabemos que a Beyoncé entrou na era country. Ela fechou a Renaissance que não teve turnê pelo Brasil. E agora realmente as esperanças acabaram. Ela fez de um jeito que, ok, que todo mundo suspeitava que era country. Mas a gente não esperava como ela iria soltar essa informação. Ela já estava dando sinais sutis da era boiadeira dela. Ou melhor, beiadeira. Ela ultimamente só tem aparecido de chapéu, de cowboy. Inclusive estou querendo um. Na ausência dele eu coloquei essa boina. A coleção da Ivy Park com uma pegada ali country. Ela já dava sinais. Olha, a cabeça dessa mulher, a Beyoncé não é inocente. Ela já estava dando sinais de tudo. Dando a letra. Mas ela foi soltando a confirmação disso aos poucos. E no Grammy, como ela apareceu? De chapéu. O que chamou também a atenção, além da injustiça com a Beyoncé. Foi o discurso do Jezinho. Quando ele recebeu o prêmio Dr. Dre de impacto global. E claro que ele não deixou de falar sobre as injustiças nessa premiação. Lembrando que no ano passado, o Renaissance perdeu o álbum do ano para o Harry's House de Harry Styles. E em 2017, o Lemonade perdeu para o 25 da Adele. Vamos ver o discurso do Jay-Z. Porque gente, é de arrepiar, viu? Todos os pelos do cu. I don't want to embarrass this young lady, but she has more grandkids than everyone. And that one album of the year. Young lady é a Beyoncé, tá? So even by your own ventrix, that doesn't work. Think about that. Ele confuso, ó. Com isso, ó. E a Beyoncé assim, ó. A Beyoncé safada rindo. Gente, vamos falar da beleza da Buaif. E ela tá usando uma bota brasileira, tá? Belíssima. Elegantérrima. E aí ele pega na mão dela. Ai, gente. Essa família dando momentos de família. Eu amo. Eu me emociono com isso. E aí eu trouxe aqui números, tá? Porque ela tem 88 indicações ao Grammy e recebeu 32 prêmios. Ela é a artista com mais Grammys na história. Tá na frente do Sir George Salt e Quincy Jones. Alison Krauss. E esses são os quatro primeiros da lista. Tem muito mais gente. E não é de hoje que o Jayzinho tá criticando o Grammy. Por quê? Lá em Ape Shit do álbum Everything's Love, ele diz o seguinte. Mande o Grammy se ferrar com essa bosta de oito indicações e zero vitórias. Você já viu uma plateia ir à loucura? Sem se contar que lá durante esse último Grammy, ele usou o troféu de copo. Ele colocou o whisky lá e... Gente, fazendo piadinha com o Grammy, né? Ah, vocês me dão um prêmio? Olha o que eu faço. Claro que as pessoas lembraram, assim, do Will Smith defendendo a esposa. Lembraram do Kanye West. Mas, dentre esses três, eu acho que o que fez de forma mais elegante foi o Jayzinho. E continue assim, porque foi chiquérrimo. O fato da Beyoncé estar de Cowgirl não foi por acaso. Gente, a Beyoncé, na altura desse campeonato, a gente sabe que ela não é inocente. Exato. Ela faz tudo com propósito. E assim, a gente sabe que ela anunciou uma música nova. Querendo fazer esse resgate do country associado à cultura preta. E o Pharrell Williams também fez a mesma coisa quando ele soltou a coleção pra Louis Vuitton, agora que ele é diretor criativo, que aconteceu lá em janeiro. E esse desfile tinha uma vibe bem western, né? E claro, assim como a Beyoncé, ele também não é inocente. Apesar do country nos Estados Unidos ser, hoje em dia, reconhecido como o estilo musical dos brancos, o que os dois estão tentando fazer e encabeçar é justamente esse resgate do estilo como originado do povo preto. A moda não é só uma expressão artística, ela também é política. Tanto que teve o Super Bowl na semana seguinte do Grammy. A gente sabe que o Super Bowl atrai muitos olhares e toda propaganda que passa lá vai dar o que falar. A Beyoncé não é inocente. Sem se contar que é a hora mais cara do planeta de promoção paga. E quando ninguém esperava, aparece uma propaganda da Beyoncé pra Verizon. Eu, sinceramente, quando começou essa propaganda, eu comecei a me tremer. Porque eu falei assim, meu Deus, teremos visuais? Mas foi só um clickbait. E apareceram vários contextos diferentes. Eu tenho certeza que a Beyoncé vai dar um jeito de usar isso. Porque, gente, montar todos esses cenários e essas cenas pra nada, né? A Beyoncé é rica, mas ela também não vai desperdiçar todos esses recursos. O que amarrava todos esses contextos diferentes era como a Beyoncé poderia quebrar a internet. E ela traz isso pra realidade, anunciando duas músicas novas. E sabe qual é o estilo dessas músicas? Não, Tri! Por isso que o negócio dela aparecer com o chapéu de cowboy não era à toa. As músicas foram Texans Hold'em, que hit do ano. E Sixteen Carriages, que é uma coisa melancólica, né? De início eu falei assim, meu Deus, é um convite à depressão. Mas depois que eu escutei de novo, eu achei melhor. Não é tão triste assim. Me fala aí o que você achou, inclusive, que Texas Hold'em, gente, tocou. Eu já tô mascando capim. E mais, um anúncio para o ato 2 do Renaissance, 29 de março. Lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre o fenômeno do beicote? Não levou nem dois dias pra acontecer. Oxe! Um fã enviou um e-mail pra rádio KYKC de Oklahoma pedindo pra tocar a música nova da Beyoncé. E o gerente da rádio respondeu o seguinte. Não tocamos Beyoncé na KYKC, pois somos uma estação de música country. Oxe! A Beyoncé lançou o quê? Deu a louca no gerente. Mas eu acho que não é do jeito que todo mundo esperava. Porque como que você vai recusar tocar uma música da Beyoncé na rádio? Eis que isso chegou no Twitter. E a Beehive, os fãs da Beyoncé, gente, eles fizeram um enxame nessa rádio. Eles enviaram mais de 2 mil e-mails e mais de mil ligações telefônicas pra essa rádio. Eles tiveram uma movimentação que nunca deve ter acontecido. Tanto que o homem falou assim, ó. Nunca experimentei nada em minha carreira com uma quantidade de mensagens que recebemos Pra tocarem essa música. Detalhe que esse véi rolamurcha tá nessa rádio há 48 anos. Daí, claro, que ele botou a rolamurcha entre as pernas. E tratou de arranjar a versão em altíssima qualidade de Texas Hold'em. Isso me leva automaticamente a outros momentos de boicote contra Beyoncé. O beicote. Lembra quando ela lançou o Lemonade lá em 2016? E aí tinha uma faixa country chamada Daddy Lessons. E ela foi, submeteu essa faixa pra categoria de country do Grammy e eles recusaram. Naquele mesmo ano, ela apresentou essa mesma música com o trio The Chips no Country Music Awards. E muitos fãs do country reclamaram, dizendo que a Beyoncé não fazia parte daquela premiação. Pode falar o que for, mas não tem como negar que isso é racismo velado. Outro exemplo que comprova essa teoria é quando Lil Nas X, lá em 2019, lançou Old Town Road. Com o Billy Ray Cyrus, pai da Miley Cyrus. Que é um grande expoente do country nos Estados Unidos. E foi igualmente rechaçado, dizendo que aquilo não era country. E essa opinião não é só reservada a mim. Porque pessoas da academia, de centros universitários e sociais, como Charles Hughes, disse o seguinte. Abre aspas. A rádio country tem excluído sistematicamente artistas de cor, especialmente mulheres. Mas se alguém pode derrubar as barreiras no country, é Beyoncé e seus fãs, obviamente. Talvez esse poder crie um espaço expandido para todas essas grandes mulheres negras fazendo música country. Para torná-lo mais alinhado com as pessoas que amam música country e o país que ela deveria representar. Antes fosse só pela Beyoncé ser uma artista pop. Porque lá em 2018, a Bebe Hesha lançou Men To Be. Que foi uma parceria com a dupla Florida George Line. E bateu recordes de semanas no top da parada country da Billboard. Ou seja, esse boicote não acontece com a Beyoncé por ela ser uma artista feminina do pop. É por ela ser uma artista feminina do pop preta. E eu vou mais além. O country tem origem na África. Isso tá escrito em um artigo no The Skidmore News. Assim como aconteceu em outros gêneros musicais. O country tem suas origens na cultura preta. Mas que ao longo do tempo acabou se tornando um gênero de brancos. Exemplos, house music e o rock. Que são justamente os gêneros que a Beyoncé estaria preparando para os três atos do Renaissance. Isso aconteceu no rock, por exemplo, com o Elvis Presley. O gênero que ele canta era uma música de preto. Mas ganhou tração e popularidade quando ele começou a fazer. Sendo um homem branco. Sobre a origem do country ser da África. Basicamente, o banjo moderno é inspirado em um instrumento chamado Akon Singh. Que tem sua origem na África. Mas sobre a origem do country partir lá da África. Você pode pesquisar porque, né, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aí eu dei uma melhoria de informação para você começar a sua pesquisa. Outra coisa que eu quero relembrar aqui é da época do Formation. Lá em 2015, nos Estados Unidos, estava tendo não que tenha acabado. Vários problemas de abuso policial. Racismo em universidades. Racismo no Oscar. Então, em 2016, a Beyoncé em resposta lança Formation. Que é uma música que fez parte do álbum Lemonade. No clipe, tem duas frases do artista Messi e Maia que começam dizendo o seguinte. O que aconteceu em Nova Orleans? Vadia, eu estou de volta. Porque o povo pediu. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Você sabe, alguém registrou meus vídeos, bicho. Eu estou de volta. Eu sou popular, o homem. Essas duas frases não foram usadas à toa porque, em 2010, esse artista era um rapper e comediante de Nova Orleans. Que denunciava justamente a brutalidade policial. Infelizmente, em 2010, ele foi morto a bala, sem explicações. O Lemonade, como um todo, trata, além da traição que a Beyoncé sofreu, de temas como ancestralidade, movimento Black Lives Matter. E o Formation acabou se tornando uma espécie de hino moderno do Black Power. Além da música, ela veio com um clipe maravilhoso. E muita gente achou ruim porque a Beyoncé estava se posicionando de forma muito explícita. Porque em uma das cenas, ela aparece no teto de um carro de polícia, no meio de um alagamento. Se a gente for desconstruir essa imagem, o contexto é justamente de uma inundação que aconteceu em New Orleans em 2005 por causa do furacão Katrina. O fato do carro de polícia estar presente é uma referência ao descaso policial perante a população preta. Sendo que New Orleans é uma cidade com mais pretos no país. E se você acha que os Branquelo ia ficar de boca calada... Nyaua! Basicamente, teve um protesto do Police Lives Matter. E grupos começaram a se organizar na internet dizendo que a Beyoncé era contra o trabalho policial. Mona, você é maluco? Quando a Beyoncé se apresentou no Super Bowl junto do Coldplay e do Bruno Mars em 2016, ela aproveitou pra anunciar a Formation Tour. E aí muitos policiais, de novo, decidiram boicotar a Beyoncé. Como? Fazendo greve nos dias em que ela se apresentaria. Fazendo com que não houvesse proteção e segurança no dia do show. Não só os policiais se revoltaram com isso, como também diversos políticos. Um pior que o outro. O Rudy Giuliani, que foi ex-prefeito de Nova York, acusou a Beyoncé de falar mentiras e que não existia racismo no meio policial. Corta pra 2019 o caso do George Floyd. O Mike Huckabee, que foi governador da direita no Arkansas, deu uma entrevista na TV dizendo que a Beyoncé tava sendo vulgar, grosseira e que tava incentivando crianças a serem strippers. Peter King, congressista republicano, pediu pra que seus eleitores não escutassem mais Beyoncé. Diz ele que ela tinha talento, sim, ok, não mentiu, mas depois mentiu dizendo que ninguém deveria se importar com o que ela pensa sobre qualquer assunto dos Estados Unidos. Por mais que ele não era político ainda na época, o Trump também resolveu se pronunciar, dizendo que a Beyoncé era ridícula e inapropriada. Eu achei que eles parecem até amigo da bancada do Grammy, você não achou não? E nessa época já rolava essa palhaçada das rádios não quererem tocar músicas de Beyoncé. Algumas rádios mais tradicionais ainda não tocam músicas de Beyoncé nos Estados Unidos. Até a coitada da Blue Ivy foi atacada verbalmente. Eles falaram de tudo da menina, até do cabelo. Tanto que a avó da Blue Ivy, a Tina, mãe da Beyoncé, pedindo pras pessoas pararem com esse ódio. A Beyoncé, nessa época, não ficou calada e deu até uma entrevista pra revista Elle, dizendo o seguinte. Quem interpretou minha mensagem como antipolícia está completamente enganado. Tenho muita admiração e respeito pelos policiais e por suas famílias, que se sacrificam pra nos manter seguros. Mas vou ser clara, eu sou contra a brutalidade policial e a injustiça. É diferente. Se celebrar minhas raízes e minha cultura durante o mês da história negra incomodou alguém, esses sentimentos já existiam muito antes do clipe. E muito antes de mim. Tenho orgulho do que nós criamos, o Formation. E tenho orgulho de fazer parte de uma conversa que está levando as coisas para frente, de maneira positiva. Claro que essa junção de música e posicionamento político da Beyoncé não é de hoje. E vem se tornando cada vez maior. E mais do que isso, cada trabalho que ela lança é voltado pra reparação histórica. Teve isso no Lemonade, mais recentemente no Renaissance. E não acho que o Ato 2 vai ser diferente. O que nos deixa pensando o que será o Ato 3. Porque a mulher já faz a gente pensar no futuro. Vem aí a Beyoncé no Rock. Junto com o Livro Rodrigo. Tem muitas teorias sobre o que os três atos poderiam abordar. Quais seriam os temas. Tem gente até que diz que isso está relacionado com o Mágico de Oz. Mas isso fica pra outro vídeo. Porque o assunto desse é o boicote. Mas se você quiser, podemos trazer aqui no canal. Comenta bastante. Compartilha nas redes sociais. Envia para os seus amiguinhos. E muito obrigado pela sua companhia. Quero saber se você acha que a Beyoncé está sendo boicotada ou não. Tá? Se isso é só uma ilusão. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti